Com a camisa número 16 da equipe do ABC, o Rafael Luiz, vem buscar jogo, Wellington Reis, gira, trabalha, tenta achar os espaços, aí Matheus Anjos, dominou Matheus, girou, foi pra cima, três marcadores, ficou difícil o espaço pra ele, que jogada Felipe Garcia pro gol! Gol! Coloca o primeiro gol do campeonato Potiguar 2023, numa jogadaça do Matheus Anjos, com a Feta em Coaçuca! Lançamento rápido, se manda outra vez, Fábio Lima pode até bater pro gol, entrou na área, foi derrubado, é pênalti! Fazer 2x0, autorizado Felipe Garcia, vai pra cobrança do pênalti, com tranquilidade Felipe, bateu pro gol! Gol! É do ABC, Felipe Garcia! Olha o ABC, se manda, lançamento lá pro ligeirinho Fábio Lima, ele encara o marcador, foi assim que surgiu o pênalti, olha o Fábio Lima encarou, perna esquerda, fez a finta, ajeitou, bateu pro gol! Gol! É do ABC, Fábio Lima, camisa de número 11! O lançamento em profundidade para o Fábio Lima, ele encara o marcador, balançou, foi pro lado, foi pro outro, perna esquerda, fuzilou! Se o Matheus Anjos tivesse feito esse gol, teria coroado a sua atuação. Aí Vansan levantou na área, o desvio de cabeça pro gol! Gol! É do ABC, Valfrido! Marca o quarto gol do mais querido, olha só o levantamento, o Valfrido desviou de cabeça pro fundo do gol! Pra fechar o placar no Mariela Masfarach e o Frasqueirão, Valfrido! Olha só a cobrança de escanteio na medida! E ele, Valfrido, de cabeça para o gol! Na cobrança do Daniel Vansan, Valfrido faz 4 a 0 pro ABC, Rafael Moraes! E ele, Valfrido, de cabeça para o gol!